O apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, pastor Camilo, que o homem natural, pastor Elizabeth, não compreende as coisas do Espírito, porque para eles, pastor Gisele Lima, soam como loucura, lá vai, quando o menino vem sofrendo ataque, e onde é que o ataque começa pastor? Na cabeça, lá vai, porque o diabo quer atacar os meninos dessa geração? Os projetos nascidos, não, não, não é no corpo, não, não, não é na saúde, é na cabeça, porque o diabo entendeu, dominando aqui, ele domina o restante, Então, lá vai, mães que estão aqui, lá vai uma palavra, pais que também estão aqui, lá vai uma palavra, o diabo quer atacar a nossa geração, eu digo nossa, porque eu tenho idade para ser filho de um monte aqui, apesar dessa beleza aqui, afrodescendente, eu tenho 25 anos apenas, Eu tenho idade para ser filho de um monte, e eu digo porque eu faço parte dessa geração, o diabo tem investido pesado para atacar a mente, pastou porquê na mente? É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu tenho a mente de Cristo, porque a mente vazia, é oficina para ele, é por isso que nas armaduras espirituais, Paulo disse assim, coloquei o capacete, Porque não, aí vem Davi, no salmo 23, unge, a minha cabeça com óleo, lá vai, porquê que o pastor unge a cabeça de ovelha? Porque a ovelha com cabeça ungida, é crente com mente protegida, lá vai, assim diz o Senhor, o diabo não vai fazer ninho na cabeça do teu filho, Não, eu vou ser mais ousado a profecer, o diabo não vai fazer ninho na tua mente, mulher, o diabo não vai fazer ninho na tua mente, O diabo não vai fazer ninho na tua mente, vai descer, uma unção de autoridade aqui, que vai tomar essas mulheres, porque assim diz o Senhor, O diabo tentou atacar a mente daquele menino, o diabo tentou atacar a mente daquela menina, só que você não veio aqui para passear, e hoje não é dia de turismo, Nós estamos no campo de batalha de Jeová, meu Deus, é hoje, é hoje, nós estamos, ai meu Pai do céu, esse lugar vai tremendo, pastor Camila, eu estou sentindo ele aqui, Eu estou sentindo ele aqui, nós estamos em um campo de batalha, e o Espírito Santo acabou de me dizer, que está revestindo, Homens e mulheres de autoridades aqui, autoridades, autoridades é maia, alabacandarabaxé, alabandacandarabahai, eu profetizo, a ideologia de gênero, não vai tomar conta dos teus filhos, Eu profetizo, que o pensamento marxista, não vai dominar a mente daquele teu filho, daquela faculdade, eu profetizo, os valores cristãos, e os princípios bíblicos, não vão ser quebrados, Deus está blindando, a mente da tua casa, a mente da tua família, recebe agora! Nem carra-sebe, enquanto tem vaso machando ali, papai acabou de me dizer, está descendo blindagem, está descendo blindagem, Lá na galeria tem alguém pegando, esse lugar vai tremer, enquanto você glorifica, Deus blinda teu casamento, Enquanto você glorifica, Deus blinda teus filhos, enquanto você adora, Deus blinda tua família, Entra, 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 entra!